Música Peregrinação a Israel, estamos em Jerusalém, capital de Israel, terra santa, terra de nosso Senhor Jesus Cristo e a RA nos promoveu tudo isso. Hoje tivemos um dia singular, estamos aqui no Monte Sion e neste anexo, aqui neste prédio que vocês podem observar nós temos a sala do cenáculo, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo nós temos também aqui, segundo a tradição, neste anexo, neste prédio, aconteceu a última ceia foi aqui celebrada a última ceia e aqui, a minha esquerda, vou pedir para o Antonello mostrar para nós atrás dessa parede funciona uma espécie de sinagoga e aqui diz a tradição que nós temos o túmulo do rei Davi vou pedir para o Antonello tentar mostrar para você, vamos ver se a gente consegue captar as imagens daqui de fora nós tivemos a oportunidade de entrar aqui no túmulo do rei Davi conseguimos captar algumas imagens, algumas orientações da polícia, das lideranças religiosas nós podemos entrar com, alguns lugares nos autorizam a entrar com equipamento, mas sem o microfone outros lugares não se autoriza a entrar nenhum tipo de equipamento eletrônico nem o equipamento de filmagem, nem mesmo o celular nós temos conseguido ser bastante felizes na nossa peregrinação e o que eu queria dizer para você é que além de nós conseguirmos captar algumas imagens nós temos uma mensagem para você e gostaria de te convidar a acompanhar essa mensagem agora um presente da RA para você, vamos acompanhar as imagens bem-vindos a Jerusalém o povo judeu é muito feliz que você está aqui visitando temos um grupo judeu especial ortodoxo e nós estamos aqui orando para todos vocês também para que Deus dê a vocês bênção e prosperidade você tem aqui em Jerusalém para você a especial delegação do que é livre para você todos os dias vocês estão aqui orando especificamente para vocês, cada dia? welcome nice visit bem-vindos, que tem uma boa visita agora eu vou explicar para você isso em inglês o povo judeu é o povo judeu que 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 o povo judeu o povo judeu aqui desde Jerusalém quer lembrar para toda a humanidade que toda a humanidade tem sete preceitos básicos que são os preceitos de Noé que toda a humanidade deveria cumprir são sete preceitos muito simples que Moisés entregou para o mundo inteiro então a primeira palavra é para acreditar em Deus e não fazer idolatria a segunda palavra é não matar a terceira palavra é não fazer idolatria a quarta palavra é não roubar a quinta palavra é não comer animal vivo a cemre a classe a cemre a classe e a sexta é não insultar o nome do Deus e a cemre a classe que é um sinto um sistema judiciário justo em cada lugar, em cada povo, em cada país que o Senhor os avançou podem contar para todos os amigos que toda pessoa que tem uma mulher por parte da mãe até 100 horas atrás os netos também sejam que serão os judeus pelo povo de Israel bem-vindos a Jerusalém toda lavabora obrigado muito toda lavabora e benedita obrigado obrigado obrigado